Olá, somos a Bonecos e Mascotes. Estamos aqui na Expo Center Norte, feira de parques e festas. Somos uma empresa há mais de 10 anos de mercado. Trabalhamos com fibra de vidro, isopor, látex. Estamos aqui para atender você da melhor forma possível, dar vida ao seu mascote. Venha nos conhecer www.bonecosemascotes.com.br. O seu mascote está aqui. Então, vamos lá.